E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2, continuando com o Honey Horner no level 8, no mapa Berylian Problem. Agora vou te falar, no level 8 eu não lembro o que a gente teve de upgrade, mas teve alguma coisa. Vocês sabem que toda subida de level tem algum benefício. Mas acho que jogando eu vou conseguir lembrar. Então esse mapa vocês já conhecem muito bem, é coletar 20 cristais, Zenon Crystal, alguma coisa assim. E é lógico que os primeiros dois, acho que os primeiros quatro cristais, não vai ter inimigo por perto. Mas a partir disso já começa a ter um pouco de reforço. Então é bom você começar a mandar junto com trocas um pouco fortes. Nesse meio tempo vai vir ataque. Outra encheção de saco é que vai ficar tendo essas lavas aqui. Ah, já sei, o level 8. Vocês viram agora que cai um negócio do espaço? Então, é o supply que você ganha em dobro. Então, cara, isso aqui ajuda pra caramba, né? Então, em vez de ficar fazendo 20 supply, por exemplo, eu só preciso fazer 10. Então, é metade a menos, né? Então isso ajuda pra caramba, né? Então vocês vão ver. Dá uma olhada no supply outro que tá terminando. Ó, aí caiu uma coisa do espaço, né? Então, é um supply adicional, né? Então, é um upgrade assim muito bem-vindo no Honey Horner. É uma das coisas que mais estava enchendo o saco. E realmente assim veio do céu, né? Literalmente, né? Veio do espaço, né? Então, é... Eu não vou ficar alocando assim um SBC só pra ficar fazendo isso. Então, isso vai facilitar bastante. Ó, já tô com... Ó, eu fiz 3 e já tô com 63, né? Eu tinha que fazer no mínimo uns 4 ou 5 pra ter 50, né? De supply, né? Então, cara, isso aqui é... Foi um baita de um upgrade, né? Então, eu gostei bastante, né? Então, eu vou evoluindo, é lógico, né? Mas deixa eu fazer aqui o meu engineering base. Beleza! O que mais? Eu vou continuar fazendo o supply, né? Não sei se vocês estão captando, assim, umas marteladas. É meu maldito vizinho. Não sei o que que eles fazem, né? Ficar martelando o dia inteiro, meu. Caramba! Dá uma raiva, meu. Mas voltando aqui... Deixa eu fazer aqui mais algum supply. Vou fazer só mais um aqui. Ah, eu vou ter que fazer o armory. É feito o armory. Depois que destravar o... Os... Outros... Outras estruturas. Aí eu vou fazer o... Fusion Core. E o bombardeiro, né? Então... É tranquilo. É de boa. Né? A única encheção de saco foi sofrido, né? Então... Eu acho isso aqui bem legal, né? Cair aí... O upgrade, assim, adicional de supply. Cair do espaço. Cara, isso é bem... Bem legal. E, gente, cara... Eu vou ter que comentar o upgrade que a gente teve aqui. É, pra mim e pro canal também, né? Pois... Acabei, né? De atualizar o meu pacote de internet. A gente estava com 10 MB, né? De download e 1 MB de upload. Isso eu estava utilizando a cara, claro, né? E pelo mesmo valor, né? Em torno de uns 120 reais. Eu consegui encontrar uma mega promoção da Vivo. Em que 50 MB, né? Você consegue por esse mesmo valor. Em torno de uns 120 reais, né? Mas eles deram um bônus a mais de 50... De 100% a mais de velocidade. Ou seja, em vez de 50... Não, no contrato é 50, né? Mas eu vou ter um ano de degustação de 100 MB, né? E 100 MB de download e 50 de upload, né? De mega BPS, né? Então, caramba, eu tô... Chegou hoje o negócio. Tá bem rápido. Eu tô gostando pra caramba. E eu acho que eu não vou mais precisar ficar editando vídeo, né? Um por um. Eu já subo... Como é que fala? Já faço a live, né? Direto, jogando ao vivo. E vocês faziam os comentários no vídeo, né? Então, aguardem, né? Que vai ter essas novas funcionalidades, né? Tanto pro canal, né? Então vai ser um baita de um upgrade. Então, é isso. Eu tô feliz pra caramba, né? Eu tô gostando bastante disso aqui. Eu vou fazer mais alguns testes e... Vou tá também postando no stories, né? Do nosso Instagram, do Facebook. Então, nos acompanhe também por lá. Então, vamos voltar aqui no jogo. Aí vai vir aqui o ataque, mas eu não tô preocupado, pois... Minha base assim tá... Tá cheio de bombas aqui, né? Então, tá bem protegido. E vamos lá fazer a... Expansão. Expansão. E aí, vamos lá. Tem uma pequena base inimiga por aqui Então vou aproveitar para destruir E fazer a minha base secundária Assim eu tenho uma entrada maior de recursos A gente já fez aqui os upgrades dos drones aqui adicionais Aí vocês podem ver que o nosso barroquise voador Já estou com essas pequenas naves aqui em torno Então é um baita de um upgrade Eu gosto do sonho disso O Gran Reaper chegou A gente vai fazer mais um aqui O Gran Reaper chegou O que está acontecendo? Acabou! A minha base secundária E caramba, ferrou, ferrou Ah mano, tenho que mandar minhas tropas Ae, meu colega, show, show O cara veio e protegeu aqui minha base Gente boníssima, hein É, o cara, o cara É, valeu Obrigadão Menino eficiente, hein É, vou fazer aqui o bombardeiro Eu tenho Eu vou fazer 3 O que mais? Aí, que mais? É, vou fazendo aqui O supply até completar 200 Assim não vou ter mais essa encheção de saco Então esse mapa, eu até que gosto de fazer Antigamente eu não gostava Mas depois de pegar as manhas Eu acho legal Eu acho legal Eu gosto bastante desse Desse mapa E tá vindo aqui o Ataque no Na base do meu colega Já que ele me protegeu Então vou Vou dever Estava devendo esse favor Então eu aproveitei Pra proteger a base dele Vou colocar algumas bombinhas aqui na minha base secundária Bom, tá vindo um ataque, deixa eu segurar aqui Eu vou aproveitar pra usar o especial do Flaming Horner De bombardeiros Múltiplos Oh, caramba Tá vindo Peão, né, do inimigo aqui Farmar na minha base Que cara de pau, velho Que ousadia Ih, vai morrer, vai morrer, morreu 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 É, morreu também O inimigo também morreu Pois Graças às minhas Minhas bombas defensivas Olha esses drones ousados, meu Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se tiver trapa aérea Tanto faz Pois você tá voando Então Mas se tiver trapa terrestre Fica ligado disso aí Parece que a lava Parece que a lava Há Que mais que eu ia fazer Ou Acho que eu vou atacar aqui a base inimiga Que tá na parte superior do mapa Eu vou tentar provar Eu vou tentar provar Eu vou tentar provar É, tá Tava vindo aqui o ataque Então deixa eu aproveitar pra matar Usei aqui o jetpack, né Pra matar as tropas aéreas E agora vamos pra parte ofensiva Tem uma pequena base aqui na esquerda Então também vou destruir Pra parar de ficar me enchendo o saco Deixa eu usar aqui o jetpack Nossa, mano, é Combinação aqui Sincronia assim Perfeita, né Aí já destruímos aqui Tem um inimigo Vou aproveitar pra destruir Jetpack, jetpack A gente tem que começar a farmar esses cristais Pois a gente já tá na área Na barra amarela, né Então o planeta tá quase assim pra explodir Então Deixa eu focar um pouco mais, né Na coleta de cristais Senão vai dar game over Deixa eu focar um pouco mais, né Na coleta de cristais Senão vai dar game over Gente, jetpack, jetpack Olha o bombardeiro É Nossa, esse jetpack assim é muito massa Aí tem outra base aqui no canto direita superior Então vai ser o próximo ponto de ataque E conseguimos voltar, né Pra faixa verde, né Enquanto lava não vem Vamos destruir aqui também a outra base inimiga Olha a lava, olha a lava E compramos aqui nosso primeiro Battlecruiser E compramos aqui nosso primeiro Battlecruiser Ih, morreu Meu peão morreu Meu peão morreu Caramba Meu colega tá aqui também A presença do ilustre colega Mais um Battlecruiser Mais um Battlecruiser Minha fleeta está pronta para deploiamento Está vindo até aqui para minha base Terry diz que isso não é científico Não escute Terry Mais bombinhas aqui para proteger a minha base Ele tá falando para eu usar o lugar onde tem o bônus Mas eu não tenho um negócio para revelar Esse filho da mãe tá vomitando aqui na minha base Deixa eu atacar aqui Venha, venha 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 Eu comprei mais um Battlecruiser Cara É bem legal né O Battlecruiser assim Cai do espaço né Com Com aquela reentrada Caramba Assim É muito louco cara É muito louco Eu gosto de jogar com o Terran E tem mais uma base inimiga aqui Vai ser de boas Vai ser Dibas Eu acho que esqueci de comprar o Detector Acabei de comprar um O Detector O Detector Mais aqui a base inimiga Eu vou estar aqui Para descobrir Aqui é o Lava Olha o Lava Olha o Lava Deixa eu usar o... O Jetpack Parece que o Salamander Há surfacido Se os Comandadores Estão fazendo algo Agora Será o momento É Oh Olha isso Vêem Os Comandadores Estão precisando Viver Certo Para evitar O Magma Que arremessar A Lava Uma direita A Lava Bom Bom Já fizemos a limpa Da parte superior Da base inimiga Então só tem algumas poucas estruturas Na parte de baixo Então isso vai ser bem Tranquilo de fazer Eu vou aproveitar para destruir a parte inferior Direita inferior Que tem a outra base inimiga Eu gosto do som disso Nossa Ué Eu só estou com dois barcos voadores? Não acredito que eu perdi tudo isso de troca Eu vou usar aqui o especial do barco de fora Eu vou ter que fazer mais barcos voadores Caramba Que vacilo Mais um barco de salvador Assim eu completo Os três faltantes Nossa eu nem vi que ele tinha morrido Caramba Mano Ai caramba Caramba Ah não mano Caramba Caramba Sai Uma Caramba É Caramba Caramba Vou dar um barco de baixo Caramba Caramba Aí eu vou aproveitar para matar o Maltan Salamander, que está na parte direita da base, então vamos lá. Matar o Salamander. Mostra a sua cara. Já temos... É, é rapidinho, né, para matar ele. Ele nasceu para a muerta. É, já está quase terminando, só mais três cristais, né. Tem uma outra base inimiga aqui, bem pela esquerda. E é só fazer isso aí, a gente já termina a missão. Então, vou falar que o level 8, assim, tem uns upgrades interessantes. Nossa! Então, voltando. Tem um, esse negócio do supply, né, em dobro. É o que vai fazer, assim, uma baita de uma diferença para o Rony Horner. Então, a partir desse momento, eu já vi, assim, nossa, esse herói, vale a pena, né. E é só fazer isso aí, a gente já, já termina. Ó, vou te falar que assim, não dava muito para esse herói, né. Mas só que, depois que eu vi a jogabilidade, né, de outras pessoas, então, gostei bastante. Então, é basicamente isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu!